Pô, tomei um cara de cansado. Na moral, meu olho tá caído já. Não tem problema. Gravei oito vídeos já. Soberbo. Soberbo por quê? Eu tava trabalhando aqui, gravando vídeo. E você aqui, ó. De boa. Manu tá ali se maquiando. André tá aqui com a mesma coisa de ontem, que não tomou banho. Tomei três banhos. Mentira. Antes de vir pra cá. O Carlos tá ali no celular, ó. Trabalhar que é bom, ninguém quer. Já trabalhei muito. Mentira. Ele trabalhou mesmo. Eu e ele, a gente arralou muito hoje já. Oito vídeos já foram. Oito vídeos. E o Gabriel? Vou gravar agora. Vocês acreditam nisso? Cara, me ajuda a escolher uma música pra gravar com o Gabriel. Fala aí. Sugira uma música. Gabriel é o papinho inteiro cantando, né? Pô, o dia inteiro cantando, cara. Fala aí, André. O que você acha disso, cara? Tô impressionado. Pô, você é muito falso, hein? Muito talento. Não, mas você falou agora há pouco. Você falou assim que ele enjoa cantando o tempo inteiro. Fala alto. Não, fala. Fala aí. Vamos falar. Fala alto. Fica cantando toda hora, esmerilando pra lá e pra cá. Não tem que cantar. Não esmerilando. Hino é hino. Não, esmerilando. Pô, pelo amor de Deus. Ainda fica humilhando os outros também, né? Pra quê? Fiquei querendo ser o melzão. Ah, eu faço... Faz o melismo. Cara, olha o que ele mandou pra mim. Deixa eu me defender. Olha o que ele falou. Pera, deixa eu contar a história do meu. Eu tava aqui gravando, fiz o melismo aqui. Ele, pô, defina esse melismo melhor aí. Não falou? 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 Tá pra cá. Não falou? Não falou? Meu vizinho, tô chorando agora. Meu vizinho, tô chorando. O vizinho tá me dando. Mandou, 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 mandou. O vizinho tá me dando.